Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt pelo Movimentos da Semana. Acho que minha voz já denuncia aí, eu estou um pouquinho doente, de ontem para hoje eu comecei a ficar um pouco doente. Sintomas aí, pode ser dengue, covid ou uma gripe qualquer, mas de qualquer forma, de ontem para hoje já deu uma melhorada, mas hoje a gente não vai ter análises, então a gente fica só com o vídeo do Movimentos da Semana, onde eu justamente comento o que foi feito de movimento e a segunda-feira foi bem agitada com movimentos, então a gente comenta aqueles dali. De qualquer forma, só tentando me guardar um pouquinho mais, porque a gente tem agora o início da semana mais pesada para o portfólio, onde a gente tem a divulgação de 19 resultados nessa semana de ativos do portfólio. Então vai ser uma semana bem corrida, então eu estou, espero que vocês compreendam, eu vou tentar me guardar um pouquinho mais, porque de fato fiquei um pouco febril, dor no corpo e por aí vai, então estamos tentando manter aqui o mais controlado possível para ver se eu melhoro até amanhã e daí eu consigo lidar com a semana de forma mais tranquila. Parei com a academia, estou bem no molho, estou de molho. Basicamente, a gente teve, passa para os movimentos, então a gente teve eventos ali, na verdade é um evento, no domingo passado, estimulando movimentos do portfólio, basicamente eu usei ali a ponta mais barata de Ocean Pact para levantar capital, então a gente teve uma venda de parte da ponta mais barata de Ocean Pact, a venda ali é o total, a venda de 22% total da posição em Ocean Pact, então um pedaço considerável, mas não gigantesco, com 246% de lucro no 6,44, e aí esse dinheiro foi utilizado ali para primeiramente dobrar a posição em Grupo Caso Bahia no 6,23, dada a resolução completa da questão de estrutura de capital, com a renegociação da dívida, alongamento de prazo, redução de custo e por aí vai, deixou de ser uma maretona e passou a ser um sprint de fato, um 100 metros rasos ali, porque daqui para frente a gente tem uma operação que tem a parte mais cerne, mais core da questão como toda resolvida, que é o que a gente comentava há algum tempo, que é a estrutura de capital, além disso a gente teve a dobrada da posição de Dux, que vinha muito barata, a gente via ela ocupando uma posição pequena no portfólio, então ganhou ali uma oportunidade de ouro, eu vejo, para dobrar a posição, isso aí nos 15,48, além disso um aumento de 38% na posição da InfraCommerce, nos 0,78 centavos, se tiver grupamento e tal, é como eu digo constantemente, não falo só da boca para fora, então assim, ter grupamento ou não ter grupamento afeta zero a operação, então para mim muda zero, se tiver grupamento e continuar derretendo, a gente tem capital para continuar colocando, a parte que interessa é a operação da empresa e a tese de investimento, isso eu vejo muito bem alinhado. Aí por último a gente teve um aumento da posição de Ambipar em 30% nos 10,51 que eu vejo como completamente descabido, a gente vendeu tempos atrás, não sei quem lembra, a gente vendeu tempos atrás, fez um haircut na Ambipar, vendendo um pedaço da ponta mais barata em R$67, R$68, alguma coisa assim, então está no canal aí divulgado, então 10,51 eu acho completamente absurdo, a gente passa então para o que eu vejo como mais descontado nesse momento, com base no fechamento de 3 de maio, 3 do 5, sexta-feira passada, lembrando as análises aqui na descrição, eu falo um pouco aqui, eu falo um pouco menos hoje, porque claramente minha voz está cedendo, estou com um pigarro e tal, então vou aliviar aqui, então as análises aqui embaixo a gente já tem, uma adicionada aí a análise do Iguatemi, que foi feita ontem, ontem eu por acaso consegui puxar as duas análises, o Iguatemi e o Gerdau, mas depois da academia ficou tudo bem ruim aqui por aí, a gente começa com o Fleury, a operação depois da fusão com o Hermel Pardini, vem num movimento muito positivo, com muita sinergia para ser aferida ainda ali, por causa da fusão, a Clabin com a parte mais vinculada à cliente, a Hermel Pardini com a parte mais vinculada à Lab to Lab, na prestação de serviços para terceiros, então bem positivo, o Açaí agora, o resultado que saiu é bem positivo, com melhoria nas margens, claramente conseguindo lidar sem dificuldade com a alavancagem, teve uma redução na alavancagem mesmo sendo, mesmo versus o trimestre anterior, considerando sazonalidade e tudo, ainda assim uma redução na alavancagem, então bem positivo, a operação teve ali o crescimento por alavancagem agora, justamente consolidando esse crescimento. A Cruzeira do Sul Educacional vem entregando resultado consistente desde lá, antes do IPO, mas após o IPO, quando você tem abertura de capital e preço marcado a mercado, ela vem com o preço derretendo por causa do medo com o setor e a operação continua entregando resultado sólido e consistente. InfraCommerce veio desde que a gente começou, desde que a gente resolveu entrar no ativo, com melhoria contínua da operação, redução na alavancagem, não vejo qualquer sentido para o preço negativo, imagino que tem um delta de pressão ali, com algo parecido como o que aconteceu com o Grupo Caso Bahia, de tentativa de especulação, empurrar para ter grupamento, como se o grupamento quisesse dizer alguma coisa, mas novamente vejo com o zero preocupado, não à toa tive aumento aí no 0,78, tendo grupamento, não tendo grupamento, essa não é a parte que me incomoda para a gente, porque afeta zero a operação, e eu não tomo decisão com base em pode perder nem pimpim, ou conta fada do dente, conta de fada, esse tipo de coisa. Ambipar, com a operação muito sólida, a gente viu um aumento de margem e bítida na parte de environment, que consolidou a operação em outro patamar de bítida, veio um crescimento agressivo por fusão e aquisição, através de alavancagem por um bom tempo, agora justamente buscando consolidar aquilo ali, e fazendo esse processo com alongamento de dívida, liability management, num movimento bem positivo, continuamente melhorando a operação da empresa, vejo zero de racional para queda no preço recente, pelas perguntas que me fazem em live, eu vejo que tem muito ali o receio de alavancagem, de alavancagem, e Ipsom acho que é muita gente falando besteira sobre alavancagem, como falaram sobre Grupo Casbahia e várias outras operações, que não sabem o que está falando, e aí propaga aquilo de alavancagem, a gente vê a operação conseguindo lucrar, mesmo com a alavancagem mais alta, alongar a dívida, lidar com o compromisso financeiro, sem grande dificuldade, com uma ótima margem operacional. A Minerva, após a compra da Marfrig, teve um derretimento de preço, a compra das 16 plantas e a distribuição da Marfrig, teve um derretimento no preço, que eu não vejo como fazendo qualquer sentido, a operação deve aumentar o faturamento de aproximadamente 43% pela estimativa deles, isso daí deve trazer o aumento da operação, possivelmente algum ganho na qualidade operacional, pelo aumento do tamanho, a melhoria do posicionamento, capacidade maior de arbitragem entre as plantas, de produção, então acho que a gente tem um direcionamento muito positivo, dado a geração de fluxo de caixa agressiva que a operação tem, e consistente, não vejo qualquer dificuldade de retornar a alavancagem, pós esse processo todo, aos níveis anteriores, de 2,5 vezes, dívida ligada sobre o EBITDA, sem grande dificuldade, sem muito tempo, eles falam ali de 12 meses, não vejo como algo que seja absurdo. A MRV vem fazendo trabalho de melhoria contínua, melhoria contínua não, desculpa, retorno à operação, à base que a gente tinha anteriormente, certo? A gente vê isso daí se refletindo, a gente vê esse processo de retorno à qualidade, se mostrando ali pelas safras novas de margem bruta, pela margem bruta das safras novas de vendas, pela capacidade que ela está tendo de fechar a torneira e reduzir cada vez mais a queima de caixa, agora gerando, no trimestre passado, geração de caixa na parte da incorporadora, possibilidade de ter a separação de rézia com a incorporadora, ajuda os analistas de mercado que não têm condição de compreender as duas operações em conjunto, a ver elas de forma separada, de forma mais clara, a gente tem um dreno versus geração de caixa, na parte da rézia que é menos consistente, menos todo o trimestre, de modo que se separar aquilo ali, talvez para eles fique mais fácil de entender, sabe como mastigar e regurgitar na boca, então talvez isso aí ajude ainda mais na operação, mas com relação à operação, vejo como muito positiva, bem alinhada, retornando à qualidade operacional e com preços ridiculamente descontados. Grupo Caso Bahia, passando por uma reestruturação, não vejo dificuldade qualquer da operação de melhorar a capacidade operacional com os últimos movimentos que a gente tem visto sendo feitos, especialmente ali a movimentação estratégica no que tange a relação que eles têm com o 3P, agora com o Caso Bahia Eds, como explicado na análise do canal. Além disso, a gente tem a parte que a gente tinha de... mais complexa para lidar era a parte da estrutura de capital, certa alavancagem, por aí vai, e a gente tem isso simplesmente resolvido numa raquetada só com a renegociação da dívida, através de um processo de recuperação extrajudicial, que simplesmente alonga a dívida, reduz o custo e dá dois anos de carência para amortização e juros, permitindo que a gente tenha dois anos, especialmente dois anos, mas um tempo bem positivo para poder focar justamente na melhora e consolidação da qualidade operacional. Vejo zero de risco agora para a operação e acho que o preço ainda continua absurdamente muito fora da casinha. Não à toa a gente viu aí nessa semana, se não me engano, uma subida de 46%, certo? Desde o começo da semana, desde o fechamento da sexta-feira anterior, de modo que o preço começa a ter algum nível de reação versus o que a gente vê entra aí pela operação, mas acho que ainda tem muito, muito, muito para andar, dado a queda antes agressiva e descabida, sem base na realidade, certo? O que eu ouvi aqui no canal de a empresa vai falir, já está em RJ, nunca vai conseguir pagar dívida, uma balela absurda que simplesmente se prova errado agora. A Guararapes entregando na parte de varejo um resultado próximo ali do pré-pandemia, na parte da Amido e agora começando a recuperar, mas ainda com o espaço entre o que entregou agora e o que entregava antes da pandemia. Então a gente ainda tem um espaço para andar, mas a precificação ridiculamente muito deprimida na faixa ali, se não me engano, ainda está abaixo do pior momento da pandemia, o que faz zero sentido no pior momento da pandemia. Nós tínhamos todas as lojas fechadas, isso daí não tem qualquer racional. E Dux, com essa queda de preço agora, abriu uma oportunidade muito positiva para a entrada, tanto é que eu tive ali dobrado de posição, a operação vem entregando resultado sólido com alavancagem controlada há bastante tempo. Então, assim, volto a reforçar, é o tipo de operação ali que está precificada de forma negativa por causa do receio que o mercado tem com o setor como um todo que faz zero de sentido neste momento que já passou pandemia, já não é mais uma preocupação. A XP, a gente tem operação ali com o core menos positivo por causa da percepção de risco mais elevada nesse momento, certo? Junto disso, a gente tem mitigando esse fator o desenvolvimento de outras áreas ali. A gente está vendo agora, inclusive, a área de seguro da XP evoluindo para seguro de luxo, e por aí vai, consórcio de luxo, caramba, 4. Mas, basicamente, a área de cartões, previdência, e por aí vai cobrindo essa dificuldade um pouco maior nas áreas core de investimento, renda variável, renda fixa, e por aí vai, que a XP passou com o aumento da percepção de risco mais recente. Não vejo isso aí atrapalhando lá por muito tempo, a gente olha, o horizonte a gente deve ver uma redução do risco percebido eventualmente nos próximos períodos. A gente viu, por exemplo, com a notícia de sexta-feira com relação ao payroll americano já ter virado, no sentido contrário, todo aquele pessimismo que tinha durante o começo da semana, certo? Então, não vejo como dificuldade a operação ali ter essa melhoria e, eventualmente, ver o preço começar a responder mais agressivamente. O preço que eu vejo como muito descontado nesse momento, explicado o porquê nas análises. A Pets, com a fusão com a Cobase, abre aí um horizonte agressivamente gigantesco para a operação, certo? Já vi a operação como muito positiva, a parte ali que a gente tem de manutenção das margens e qualidade operacional de entrega com redução contínua de custos e despesas como proporção da receita líquida é algo muito positivo. Gosto da gestão, gosto de direcionamento, agora é ver mais informações sobre a fusão com a Cobase para começar a entender para onde vamos ali, mas zero preocupado com a operação. A Azul, a operação entregando resultados em valor em montante, acima, recorde, então acima do pré-pandemia, quando eu falo de EBITDA, com a lucratividade ainda longe disso, a gente tinha uma lucratividade muito positiva em 2019, 2018, mas não vejo dificuldade dela chegar lá, uma vez que tem feito um trabalho muito agressivo e muito positivo de melhoria contínua e aquilo ali acaba, com o tempo, vai acabar refletindo e eventualmente chegando no bottom line, certo? A gente tem uma alavancagem em redução contínua, a gente tem o plano para ficar com a alavancagem abaixo do pré-pandemia no final desse ano e ainda tem a possibilidade de fusão com a Gol ou compra da Gol, dependendo do que vai acontecer, que é mais uma possível carta na manga e a gente jogando de uma posição favorável, jogando de uma posição acima da que está em recuperação judicial, podendo ter condições muito melhores de entrada nesse tipo de negócio. Não obstante, a precificação é consideravelmente abaixo, ridiculamente abaixo do pré-pandemia e aí do pré-pandemia a diferença de preço que a gente tem ali de 80% a 90% de distância não faz qualquer sentido versus a entrega operacional que ela tem, certo? Que está casada, por exemplo, em montantes de EBITDA acima do pré-pandemia em nenhum sentido. Cogna, a operação que passou por um perrengue maior das que a gente tem no portfólio, que são do setor de educação, durante a pandemia, fez um trabalho de reestruturação, trabalhou muito bem, a gente vê isso daí refletido, especialmente ali pela Croton, a expansão da Croton Média muito positiva, avasta contratos com o governo muito positivo, além disso a gente tem uma redução contínua da alavancagem, a operação muito alinhada, gestão de fluxo de caixa pós-investimentos muito positiva, então nada aí que deixe espaço para poder avaliar essa precificação de agora como algo vagamente racional, um espaço para crescer violento, se cair, tomará raquetada. Multi, resultado passado muito negativo, isso por causa justamente daquela limpa de estoque, no caso a gente teve uma redução ali, basicamente um provisionamento, uma redução de valor dos estoques agressivo, ela veio durante o ano passado tentando uma recuperação justamente focada em geração de caixa para poder lidar com a alavancagem, só um gole d'água. Para poder lidar com a alavancagem, a gente viu que vai se transformar de dívida líquida para caixa líquido, o que resolve os problemas ali é bem positivo, para a gente ver um horizonte aí à frente, certo? E a precificação não condiz com isso. Lojas Renner, mostrado na análise, a qualidade operacional da parte de varejo, casada com o momento pré-pandemia, a Realize é a parte que pesa um pouco, mas não faz sentido a precificação abaixo do pior período da pandemia, dado que eu tenho uma operação que o varejo de moda roda igual, e a Realize deve, deve não, tem vindo, com melhoria contínua e deve voltar a níveis positivos e talvez casados ou melhor que o pré-pandemia, uma vez que naturalmente a gente vai ter redução de inadimplência pela política de crédito com mudança adotada e eventualmente justamente aquilo ali gerando um ganho maior para a operação e a gente vai ter um comparativo que vai ser completamente discrepante da precificação pré-pandemia com uma operação que entrega melhor do que o pré-pandemia, certo? A Zemp acabou de divulgar o resultado, é um resultado sólido, a gente com melhoria de margem ali pré-IFRS, nível de alavancagem não grande, mas em níveis ali mais avançados, a gente tem um primeiro trimestre que tende a sensacionalmente um pouco mais apertado, que é natural, que eleve ali algum nível de alavancagem, mas nada que me preocupe a operação com trabalho de expansão, possivelmente o Starbucks, o Starbucks entra no plano da operação, é bem positivo, a gente tem um espaço para correr, muita coisa para devoluir, a gente tem a evolução contínua da parte digital, especialmente a parte de uso de totens nas lojas do grupo, tal, o que é bem positivo, a teleconferência vai na segunda-feira agora, eu preferi não fazer análise nesse final de semana justamente para ver a teleconferência, porque eu acho que o que vai ser falado ali vai ser bem relevante, para a gente ter uma análise completa no canal, não é como se tivesse pressa, o resultado em si que foi divulgado não diz muita coisa, o que vai dizer mais eu acho que é justamente a teleconferência, o resultado veio alinhado bem positivo. A Pargatas, a operação vem com retorno, retorno não, vai reestruturação ali, certo, trabalharam por muito tempo, sem um grande controle, sem de fato levar mais a risca a questão de austeridade, cuidar com quantidade de modelos lançados, e o que vendia, o que não vendia, a gente teve um acúmulo ali por falta de controle, um acúmulo de estoque, operação na Europa que não foi melhor colocada, e agora vem com trabalho há algum tempo, há um ano, um ano e pouco, um trabalho de reestruturação na operação, que vem muito bem com melhoria na liquidez, com redução dos estoques, a melhoria para a Europa deve levar um pouco mais de tempo, de qualquer forma a precificação não bate com o horizonte que a operação entrega, que deve entregar na verdade. A móvel, toda engatilhada para aproveitar uma redução na restrição do consumo que a gente já vê acontecendo, especialmente ali no GMV dela do primeiro trimestre que ela demonstrou, acho que do primeiro trimestre já tinha, ou do quarto trimestre passado, mas o aumento ali da demanda que ela demonstrou na análise passada, a gente deve ver isso, eles comentando na teleconferência os primeiros meses do ano já estavam bem positivos, então a gente deve ver, deve ter a oportunidade no começo desse ano, talvez um pouco mais para frente, de ver o que acontece quando a operação ganha escala, e acho que vai ser bem positivo para o resultado operacional, de modo justamente provar o conceito ali colocado pela operação. Está muito bem engatilhada, muito alinhada. Serena se encontra no momento sem grandes investimentos sendo feitos, de modo a ter ali um horizonte que envolve distribuição de capital operacionista, redução mais forte de alavancagem e possibilidade de novos investimentos, de armazenamento eu vejo como muito positivo quando a gente vê ele como possibilidade. A precificação, você olha o aumento do EBITDA versus o IPO e você olha o preço do ativo e você vê que a precificação faz zero de sentido, a gente tem os dois primeiros trimestres com prejuízo sempre, os dois últimos com lucro sempre, cobrindo os dois primeiros preferencialmente. Até agora sempre foi assim. Neo Grid, por causa da sazonalidade. Neo Grid, a operação vem fazendo um trabalho de foco nas partes mais eficientes, nas partes mais rentáveis da operação. A gente vê isso acontecendo paulatinamente, ainda com muita substituição de receita, de modo que não tem refletido na operação da forma mais positiva. Conseguem entregar a estabilidade ali, tem um caixa líquido, tem a imposição de caixa líquido, não é nada que eu sinta pressão ou necessidade de velocidade da operação, a gente vê o preço derreter, a operação continua entregando e tem espaço para evoluir bastante, especialmente com liberação do consumo. A Melnick, por último aqui, finalmente, porque eu não estou conseguindo mais falar, a Melnick, por último aqui, veio com um resultado muito positivo no trimestre passado, nesse trimestre a prévia a operação mostra um direcionamento que deve ser muito positivo, ela vem basicamente conseguindo fazer a substituição de empreendimentos feitos por permuta versus migrando para empreendimentos comprados ali com cash, com dinheiro, de modo que a gente vê cada vez mais, ela mesmo mantendo o mesmo nível de vendas, consegue cada vez mais ter uma participação maior, de forma que ela está vendendo o mesmo nível anteriormente, lançando o mesmo nível que anteriormente, só que a participação dela está aumentando, então a operação dela efetivamente está aumentando e isso daí é bem positivo, tem refletido bem positivamente no resultado da operação, a gente teve o preço que veio em queda desde o IPO, na minha cabeça nenhum sentido, mas é uma operação ali que demora um pouco mais de tempo para ser percebida porque o menor porte faz com que tenha trimestres intercalares, alguns mais positivos, outros menos, quando você olha o anualizado, aí começa a fazer algum tipo de sentido. Certo? E dúvida? Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre está tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a mensagem ou você opera com o mero detalhe. Um grande beijo para todo mundo, espero que amanhã eu esteja melhor do que eu estou agora, está possibilitando fazer a live. Se eu estiver desse jeito, não sei se eu consigo fazer a live falando duas horas direto, mas vamos ver, eu estou quietinho, aqui estou descansando, então é possível que amanhã dê para fazer a live. Independente de live ou não, de manhã a gente tem uma abertura de mercado, aí inclusive eu consigo dar para vocês algum nível de atualização de como é que eu estou, mas nada absurdamente grave, só cansaço do no corpo. Valeu galera, beijão!